Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza, hoje 26 de junho de 2023, aqui embaixo da passarela aqui, meu filho, o povo estão trabalhando aqui, trabalhando a todo vapor, meu filho. Isso aqui é exatamente a rampa para o escadeirante, olha só, exatamente aqui. Daqui a pouquinho, essa parte aqui já vai estar no concreto, que a rapaziada estão preparando ali. Colocaram a lona, agora estão colocando a ferragem, a tela, top demais, daqui a pouquinho, eles vão vir colocando o concreto. Top demais, sensacional. Esse acesso aqui vai ficar bom demais, tá vendo aqui, ele vem até aqui embaixo, top demais, o povo aqui, meu filho. Eles são bons de serviço, fazem o trabalho direitinho para evitar qualquer fadiga. E aqui na contenção, na beira da via expressa, rapaziada, estão aqui firme e forte também. Estão aqui, nessa saga aqui, montando aqui o andaime e assim vão vir dando sequência aqui nessa contenção. É essa contenção que eu falo com você, o povo, meu filho, o povo, mas assim ó, trabalhou nela, mas trabalhou foi muito e rendeu pouco. Bem trabalhosa, você tá doido. Isso aqui deu trabalho demais, isso aqui é inacreditável. O trabalho que deu isso aqui ó, aqui embaixo, plataforma, o rapazinho ali ó, acabou de descer da plataforma, ó. O rapaz do lado de lá mostrando alguma coisa e tal, não sei o que, pega lá, traz pra cá, não sei o que. Não sei o que que tá falando. Tá falando com alguém ali em cima ali. Para vir aqui pra baixo. Agora aqui é o seguinte, aqui na... Ah, mandando o rolo descer. Rapaziada, o rolo descer. Para fazer os trabalhos de compactação. Aqui ó, o foco agora é aqui ó. Nessa rampa aqui ó. Aqui os trabalhos aqui, tem muitos serviços aqui, porque até nivelar ela com a passarela, meu Deus do céu. Mas tem muitos serviços. Mas o povo aqui são bons de serviço. Aí eles vão finalizar isso aqui rápido. Vamos descer aqui. Olha só, a rapaziada aqui na... Faz os trabalhos aqui com o muro armado aqui. Vamos descer aqui, pera aí. Descer, descer rápido. Olha o povo aqui, ó. Vamos ficar aqui bem pertinho deles aqui, ó. Bem pertinho mesmo. Ó. Rapaziada. Trabalhando aqui na... Com as placas de muro armado. Estão passando... Parecendo... O que é isso? Estão passando... Como se fosse um cal. Ou é uma cola. Estão passando tipo uma tinta ali, uma cola, sei lá. O que é isso ali, ó. E o outro vem colando. Esse plástico ali, olha lá. Ou uma manta. Ah, manta. Colando a manta ali, ó. Olha lá. Passou a cola. Agora vem com a manta. Top demais, ó. Sensacional. Passou a cola. O outro colou a manta. Aí veio aqui dar uma proseada aqui e tal. Vamos, gente. Vamos, gente. Proseia não, gente. Ah, olha só como que eles estão fazendo, rapaz. Colocando essa... Essa manta aqui, olha lá. Aqui a Linde soltou um pouquinho. E aqui, ó. O povo... Colando essa manta. Que eu não faço a mínima ideia pra quê. Não faço a mínima ideia. Aí tem que perguntar aqui o encarregado pra ele explicar direitinho. Pra quê essa manta. Achou que eu tava pertinho, meu filho? Bem longe. Mas muito longe. Ó. Muito longe. Olha lá. Só achou que eu tava pertinho, né? Bem longe. E aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem que fazer um encaixe aqui, ó. Trazer pra cá. Agora coloca tirante, bica corrida. Dá um jeito aqui, ó. Pode colocar os tirantes. E já vim colocando a bica corrida. Olha só. Coloca o tirante, bica corrida. Que falta muito aqui, minha filha. Para fazer o encaixe aqui na passarela. É, tá mais da metade. Aparentemente. Tá mais da metade ali, ó. Tem que colocar bastante bica corrida aqui ainda. Esse aqui, ó. É a parte mais, que mais tem trabalho. É essa parte aqui, ó. É essa que tem mais trabalho. Exatamente essa parte. Pra lá, é mais tranquilo. Porque ali é só jogar a bica corrida. Eles jogam a bica corrida. E aí vem o rolo compactando. E assim eles vêm finalizando. O caminhão pipa, pelo jeito, vai aguar aqui agora. Agora, aguar a bica corrida. A passarela prontinha. O povo da passarela veio, colocou ela aqui. Já caiu no mundo essa ferragem aqui, ó. Provavelmente é pra ela. Colocar o concreto e tal. Que trem toda aqui, ó. Aqui tudo prontinho. Olha só. Tudo no jeito aqui, ó. Top demais, ó. A outra aqui prontinha. Agora vamos ver o caminhão pipa aqui, se ele voltou. Veio. Vocês estão aguando aqui. Ele virou ali pra cá. A possibilidade é muito grande. Olha lá. Virou pra cá, significa que ele vai aguar. Agora. Aguar a rampa. Para colocar... Para colocar... Para colocar a... Os tirantes. E aí depois... Bica corrida. Olha lá. Pode ir. Vem, vem. Pode vir. Ó. Agora vai abrir ali, ó. Vamos ver aqui. O que vai fazer ali? Tirou a mangueira. E vai aguar. Eu tô com oito e onze de vídeo. Oito e onze de vídeo. Olha lá. Rapazinho, agora vai aguar ali, ó. É isso mesmo, ó. Aguando aqui a bica corrida. Top demais, ó. Agora eu? Ah, eu. Finalizar meu vídeo aqui, meu filho. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já. O meu muito obrigado. E até... O próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltar aqui, voltar milhão. Voltar e voltar com tudo. Um abraço. A todos. Mais... Não. Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL